buchada, é de carneiro de criação é? aqui é carneiro, buchada, batata doce, aqui é o que Lúcia? aqui é o que? galinha caipira, feijão verde, esse aqui é a verdura refogada é? eita coisa boa, macarrão, isso aqui? verdura, verdura o que? maionese, isso aqui? carneiro, carneiro, isso aqui? picadinho, vários, só tem isso para comer hoje? só, falha, arroz, mosquinha, tem verba, tem você em todo canto, isso aqui farofinha, isso aqui é papai você vai aí comendo aí, você come ligeiro, viu? vixe, isso aqui é o que? um muço, um muço de sobremesa, né? na casa de Lúcia, a minha madrasta, mulher de papai, claro, minha madrasta, né? me chamou para vir almoçar aqui, aí eu vim com minha irmã, com Debrinha hein, Nara? nada melhor do que filmar o comer, né? eita, Lúcia, isso aqui é o que? peraí, vou perguntar aqui, você vai dizer, tá bom? coisa boa, viu? olha aí, olha aí, olha aí, olha preta, alô para o Alexi, Alexi, lá de triunfo Alexi, agora é de triunfo, né? é só comer bom aí, viu? graças a Deus, graças a Deus, viu, gente? bom apetite, eita, coisa boa, eita, faltando só a Zé Maria, o esposo dessa bonita aí, ó, minha irmã nada, ele está vindo já? está onde? está vindo do Açú? aí, Zé Maria, ó, faltando só você, ó eita, gente, coisa boa, viu? agora eu vou comer para, senão a gente vai comer assim, quando a gente vai almoçar, e não, nós não me encontremos, tem muita gente, a gente fica sem saber onde fica, porque... é? lá em Dolaça, aquela mesa não vem grande, né? fica lotado de comida, aí ainda bota aquela chalfada e a gente bota aí, pô, vai fazer no prato e vai sair, né? aqui nem a casa não você comece no feijão, por quê? porque tem proteína porque eu gosto, a primeira coisa que eu boto no prato é o feijão, acredito que você também faz o mesmo jeito aí que você está me dizendo aí aí depois eu boto o arrozinho ele não abre pra ele não que vem, né? ó, arrozinho tem que botar um pouquinho de cada porque é muito, né? macarrão não vou querer não, mas isso aqui isso aqui, ó é bom demais, mano olha aí, ó, coisa boa isso aqui eu posso botar mais um pouquinho, certo? eu sei que você está aí filma aqui, eu sei que você está aí morrendo de água na boca agora vem cá, preto aqui, ó isso aqui é o carneiro? é eita, fila, ó mas vai estar com um pedacinho de carneiro para seu pai isso aqui é o quê? quer não? isso aqui é o quê, preto? picadinho picadinho? não, será que você não quer? só um pouquinho de cada ai, não vai vir não, é? esse aqui ai, meu Deus, é muita coisa, não vê que a gente fica doida, não aqui, ó farofinha farofinha batatinha aqui, ó batata doce obrigado, Lucio agora só uma verdurinha aqui vamos dar aqui uma galinha dessa aqui, ó tem um monte de comer bom, meu Deus do céu que coisa boa ai, peraí peraí, papai calinhazinha ai, aqui um eita, coisa boa, viu? para ovo, viu? ainda vou pegar um pedacinho desse bicho aqui, ó de buchada de buchada peraí eita, não quer passar o suco ajuda ai, Nara só quer comer, ele quer ajudar ai, eu tô minha bela amiga esse suco é de quê? comarina eita, jeito que eu gosto pronta, apartou valeu chegou ele, ó gente tava faltando esse aqui, ó faz tiozinho besta ele é um faz tio besta ele é um faz tio besta nem 11 horas que ele tá almoçando viu? esse meu cunhado ai um faz tio muito grande esse rapaz é sabe? olha isso aqui que vocês tão vendo é... a entrada agora mostrou a entrada ai ele faz várias entradas a Maria tem uma verdurinha com alho você gosta de refogado, ó no almoço, viu? repouro tô comendo aqui ou bem voja brco ch du lê Legenda Adriana Zanotto